Olá amigos do Youtube, mais uma vez estou aqui postando um simuladão do DETRAN 2019 totalmente comentado, com 40 questões resolvidas e dicas e muitas pegadinhas. Então para aqueles que estão tirando sua carteira nacional de habilitação ou renovando, este simulado, esse simuladão vai ser essencial. Então vamos dar início ao nosso simulado. Questão 1. A manutenção preventiva faz parte da direção segura, sendo assim os amortecidores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. Letra A. O travamento de rodas. Letra B. O aumento do ruído externo não comprometendo a segurança. Letra C. O travamento do sistema de arrefecimento. Letra D. O capotamento do veículo em curvas. E já a questão. Marque uma das alternativas. Letra D. O capotamento do veículo em curvas. Então vamos marcar a letra D. É a alternativa correta. O capotamento do veículo em curvas. A manutenção preventiva faz parte da direção segura, sendo assim os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros, o capotamento do veículo em curvas. Essa é a resposta correta. A letra D. E vamos à próxima questão. Questão 2. Em um acidente de trânsito, há quatro vítimas presas nas ferragens inconscientes. Neste caso, deve-se... Letra A. Tentar reanimar as vítimas, sacudindo-as levemente e chamar imediatamente o socorro médico. Letra B. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Letra C. Retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de brunço para facilitar a respiração. E letra D. Pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo, querendo uma questão longa. A alternativa correta é a letra... É a letra B. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Então, vamos marcar a letra B. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Questão 3. Ao circular numa via, o condutor deverá saber que, respeitadas as normas de circulação, terão preferência de passagem os veículos que... Letra A. Se deslocam sobre trilhos. Letra B. Transportam escolares. Letra C. Transportam cargas. Letra D. Se deslocam sobre duas rodas. A alternativa correta é a letra... Letra A. Se deslocam sobre trilhos. Vamos marcar a letra A. A alternativa correta é a letra B. Se deslocam sobre trilhos. Aqui no artigo 29 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro, no inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Então, a resposta correta é a letra A. Se deslocam sobre trilhos. Vamos à próxima questão. Questão 4. Determinados medicamentos abalam a capacidade de avaliação e podem prejudicar a direção. Assim, o usuário deste tipo de medicamentos devem... Letra A. Dirigir sempre acompanhado por um condutor habilitado. Letra B. Não usar o remédio alguns minutos antes de dirigir. Letra C. Percorrer apenas percursos pequenos. Letra D. Consultar o médico sobre a possibilidade de dirigir enquanto usa o produto. A alternativa correta é a letra... Letra D. Consultar o médico sobre a possibilidade de dirigir enquanto usa o produto. Então, vamos assinar lá a letra D. Consultar o médico sobre a possibilidade de dirigir enquanto usa o produto. Essa é a alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 5. Além de orientar os condutores e pedestres para obedecer às leis de trânsito, compete também ao policial militar. Letra A. Lavrar o auto de infração. Letra B. Criar as leis para pedestres e motociclistas. Letra C. Estudar as condições de segurança das vias. Letra D. Ordenar áreas para estacionamento. A alternativa correta é a letra... Letra A. Lavrar o auto de infração. Então, vamos marcar a letra A. Lavrar o auto de infração. Alternativa correta. No Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 280, do parágrafo 4º, diz... O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser o servidor civil estatutário ou seletista. Ou ainda, o policial militar, designado pela autoridade de trânsito com judição sobre a via no âmbito de sua competência. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 6. Para melhorar o convívio e a qualidade de vida, existem alguns princípios que devem ser a base das nossas relações no trânsito. Dentre elas, a dignidade da pessoa humana, que se caracteriza por... Letra A. Fundamentar a mobilização das pessoas para a organização dos problemas de trânsito e suas consequências para a sociedade. Letra B. Modificar o comportamento do condutor, colaborando para a diminuição do risco dos acidentes de trânsito. Letra C. Considerar as diferenças das pessoas para garantir a igualdade fundamentando a solidariedade. Letra D. Ser o princípio universal do qual deriva os direitos humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático. A alternativa correta é a letra D. É a letra D. Ser o princípio universal do qual deriva os direitos humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático. Então vamos marcar a letra D. Ser o princípio universal do qual deriva os direitos humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático. Essa é a alternativa correta. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 7. Dos elementos presentes dos automóveis, o que não contribui para a poluição é? Letra A. A gasolina. Letra B. O óleo diesel. Letra C. O vapor d'água. E letra D. O álcool. A alternativa correta é a letra... Letra C. O vapor d'água. Vamos marcar a letra C. Alternativa correta. O vapor d'água. Essa é uma questão fácil essa. Volto aqui só para memorizar. Dos elementos. Sublinhar. Dos elementos presentes nos automóveis. O que não... Veja que não. Contribui para a poluição. As outras todas contribui. Menos o vapor d'água. Vamos à próxima questão. Questão 8. Em caso de um motociclista acidentado, a atitude correta a ser tomada é? Letra A. Só encaminhá-lo a um profissional de saúde caso não consiga retirar o capacete. Letra B. Retirar o capacete se o motociclista estiver se sentindo bem. Letra C. Fazer movimentos circulares com a cabeça. Letra D. Não retirar o capacete porque movimentar a cabeça pode agravar uma lesão da coluna. A alternativa correta é a letra... É a letra D. Não retirar o capacete porque movimentar a cabeça pode agravar uma lesão da coluna. Então, vamos marcar a letra D. Não retirar o capacete porque movimentar a cabeça pode agravar uma lesão da coluna. E vamos à próxima questão. Questão 9. O condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito estará... Letra A. Cometendo uma infração. Letra B. Cometendo um crime. Letra C. Assumindo o risco de ser condenado. Letra D. Correndo o risco de ter o veículo apreendido por 30 dias. A alternativa correta é a letra... É a letra A. Cometendo uma infração. Então, vamos marcar a letra A. Cometendo uma infração. É a alternativa correta. Sobre essa questão, no CTB e também no Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, diz... Então, a resposta correta é a letra A. Cometendo uma infração. É o condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Questão 10. Uma ultrapassagem. Uma das principais... Em uma ultrapassagem. Uma das principais variáveis básicas envolvidas é... A. Letra A. Distância de parada. Letra B. Distância de percepção. Letra C. Distância de conversão. E letra D. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Alternativa correta é a letra... Letra D. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Essa é a alternativa correta. Uma ultrapassagem. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. A alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 11. A placa de advertência à direita, que é esta placa aqui, alerta aos usuários da via que há... Letra A, uma ponta estreita. Letra B. Letra B. Um estreitamento de pista à esquerda. Letra C. Um estreitamento de pista à direita. E letra D. Um estreitamento de pista ao centro. A alternativa correta é a letra... Letra D. Um estreitamento de pista ao centro. Então, vamos marcar a letra D. Um estreitamento de pista ao centro. Voltando aqui à placa, vemos que realmente tem um estreitamento ao centro. Tanto do lado esquerdo, um estreitamento, como do lado direito. Então, quando estiver dos dois lados, o estreitamento chama-se ao centro. Vamos à próxima questão. Questão 12. Uma das regras principais de primeiros socorros é a sinalização do local do acidente. Numa situação de chuva, em uma via de trânsito rápida, a distância do acidente para iniciar a sinalização deverá ser de... Letra A, 160 passos. Letra B, 60 passos. Letra C, 200 passos. E letra D, 100 passos. A alternativa correta é a letra... Letra A, 100 passos. Vamos marcar, então, a letra A. 100 passos. E voltando aqui à questão. Uma das regras principais de primeiros socorros é a sinalização do local do acidente. Numa situação de chuva. Veja que a situação é de chuva. Então, vou marcar aqui. De chuva. Em uma via de trânsito rápido. A distância de acidente para iniciar a sinalização deverá ser de... 160 passos. Vamos à próxima questão. Questão 13. Um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre os trilhos têm preferência de passagens sobre os demais. Letra A, apenas se houver, cancela. Letra B, respeitando as normas de circulação. Letra C, apenas se houver sinalização específica. Letra D, apenas nos cruzamentos com vias urbanas. Letra B, respeitando as normas de circulação. Letra B, respeitando as normas de circulação. No artigo 29 do CTB do Código de Trânsito Brasileiro, no inciso 12, décimo segundo, Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagens sobre os demais, respeitando as normas de circulação. Veja aqui. A alternativa correta é a letra B. A alternativa correta é a letra C, grave. Então, vamos marcar a letra C. Aqui no artigo 228 do CTB, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência, que não seja autorizada pelo CONTRAN. Então, que não seja autorizada pelo CONTRAN. É infração grave. A penalidade é uma multa e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos à próxima questão. A alternativa correta é a letra C. Ajustar corretamente os espelhos externos. Então, vamos marcar a letra A. Ajustar corretamente os espelhos externos. Aqui temos uma dica como ajustar os espelhos externos. Primeiro, Posicione corretamente no banco com as costas retas e de forma que os seus pés alcancem o pedal. Mantendo os joelhos flexionados. Depois disso, Alinhe os retrovisores externos buscando a traseira do seu veículo e abra até que ela saia totalmente do seu campo de visão. Essa é a dica como ajustar corretamente os espelhos externos. Vamos à próxima questão. A maioria das empresas montadoras, aliás, montadoras de veículos específicos que a substituição das palhetas limpadoras de para-brisa deve ocorrer após. Letra A, 24 meses da última troca. Letra B, 18 meses da última troca. Letra C, 32 meses da última troca. E letra D, 12 meses da última troca. A alternativa correta é a letra D, 12 meses da última troca. Então, vamos marcar a letra D. Alternativa correta, 12 meses da última troca. Para a substituição, aqui voltando, das palhetas de limpadoras de para-brisas. Vamos à próxima questão. Questão 17. Um condutor está dirigindo seu veículo quando percebe um motorista tentando ultrapassá-lo. Nesse momento, reduz a velocidade e aproxima seu veículo da borda direita da pista para facilitar a manobra do outro. Neste caso, esse condutor agiu com letra A, reciprocidade, letra B, coesão, letra C, cortesia e letra D, mutualidade. A alternativa correta é a letra C, cortesia. Ele agiu com cortesia. E vamos à próxima questão. Questão desúdio. As autoridades de trânsito, os seus agentes, poderão adotar a seguinte medida administrativa. Letra A, realizar a ação de exames e aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção vincular. Letra B, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Letra C, multa. E letra D, advertência por escrito. Veja a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A, realização de exames e aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção vincular. Essa é a alternativa correta. Letra A. Vamos marcar ela, sublinhar. Realização de exames e aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção vincular. Aqui no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 269, inciso 11, diz, realização de exames e aptidão física, mental, legislação, de prática de primeiros socorros e de direção vincular. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 19. Em certa rodovia, há um acentuado desnive entre a pista e o acostamento. Por descuídio, você, enquanto o condutor, saiu com as duas rodas da direita para fora da pista. A conduta correta nesta situação é... Letra A. Aumentar bastante a velocidade para facilitar a manobra de retorno à pista. Letra B. Diminuir a velocidade para momentaneamente no acostamento e depois retornar à pista. Parar momentaneamente no acostamento e depois retornar à pista. Letra C. Trafegar pelo acostamento e rapidamente iniciar a manobra de retorno. Letra D. Diminuir a velocidade e verificar se não há veículos próximos. Sinalizar e retornar à pista. A alternativa correta é a letra D. Diminuir a velocidade e verificar se não há veículos próximos. Sinalizar e retornar à pista. Esta é a alternativa correta. A alternativa D. Diminuir a velocidade e verificar se não há veículos próximos. Sinalizar e retornar à pista. Próxima questão. Questão 20. Em relação ao transporte de crianças, é correto afirmar que crianças... Letra A. Até 10 anos de idade só pode viajar no banco de trás. Letra B. Menor de 10 anos de idade só pode viajar no banco de trás se estiverem ao lado de um adulto. Letra C. De até 2 anos de idade pode viajar no banco da frente, desde que no colo da mãe, sendo que somente esta última deve usar o cinto. A alternativa correta é a letra A. Até 10 anos de idade só pode viajar no banco de trás. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos então marcar a letra A. Até 10 anos de idade só pode viajar no banco de trás. Então, esta é a resposta correta sobre o transporte de crianças. No Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 64, diz... As crianças, vou marcar aqui, crianças com idade inferior a 10 anos, deve ser transportada nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Então, a alternativa correta é a letra A. Até 10 anos de idade só pode viajar no banco de trás. É a alternativa correta.